Desde seu lançamento, Ghost Recon Wildlands tem oferecido uma experiência de shooter militar tático empolgante e imersiva como nenhum outro jogo. O novíssimo modo Ghost War leva o desafio a um novo patamar, colocando jogadores uns contra os outros neste profundo e inteiramente gratuito modo 4 vs 4. A partir do lançamento, este modo vai contar com 8 mapas distintos, nos quais os jogadores vão poder testar suas habilidades de comunicação e seus talentos para superar o esquadrão inimigo. Existem 12 classes diferentes para sua escolha desde o começo, dando a você a oportunidade de criar situações únicas de estratégia e construir um esquadrão que se enquadre na abordagem que você decidir. Isto é só o começo. Ghost War será constantemente melhorado, dando aos jogadores novas maneiras de lutar e novos conteúdos para desbloquear. Novos modos de jogo vão deixar a experiência ainda mais dinâmica e forçar os jogadores a repensar e adaptar suas estratégias. Novas classes vão adicionar opções táticas e maneiras de abordar uma situação. Jogadores com o passe de temporada vão ganhar acesso antecipado de uma semana para cada nova classe adicionada no jogo. Mapas inéditos também serão adicionados nos próximos meses, embaralhando as cartas e fornecendo novas maneiras para planejar e lutar. O novo modo ranqueado vai colocar os jogadores na disputa para o topo do ranking e novas armas serão adicionadas ao pacote, deixando as coisas revigoradas e empolgantes para os próximos meses.